...a fazer uma ação que já estava no início. E eu gostaria que essa ação se levantasse no final e fizesse essa ação conjunta que o poema vai dizer. Certezas. Minhas certezas não poéticas. Não são certezas, são instituições patéticas. Minha maior certeza tem a estética da cruz. A ponta para cima e abre os braços de ponta a ponta. De lado a lado. Porque minhas certezas começam e terminam nos espaços entre um e outro abraço. Eu gostava da ação de vocês porque eu queria mostrar que eu sou um bom moço. E eu acho que você tem que me ajudar. Com o exercício de coração. Eu tinha direito de recitar uma poesia do novo livro que é de amor, gente. Por favor, com as suas joias. Vossas joias. Pessoal, nós vamos ouvir a poesia dele. Ela vai encerrar dançando para a gente. Porque ela não fez a apresentação. E a gente vai embora e prometendo que ano que vem. Ok. Ok. O meu jeito psicológico de ser o que eu sou. Ok. O meu jeito é o que eu sou. O meu jeito é o que eu sou. Ok. Tá. Olha, gente. Minhas de Ciganhos é o meu novo livro. E ele tem um lema. Quem nunca teve perdas e ganhos no amor, nunca tive o próprio coração. Após esse chama... O amor não foi feito para mim. Lá de mãos escorrem e saem à procura de você. Peço para elas voltarem, mas elas... Elas resolvem em frente. Em busca do fim dos meus sofrimentos. Queria te ter aqui do meu lado, saciando as minhas vontades, envolvendo todo o meu corpo. Mas você se foi. E me deixou jogado na porta. Fiquei acolhido dentro do meu mundo e me arremessei ao poço de emoções jogadoras. Me sentia e não conseguia me ver. O tempo todo... Eu era obrigado a carregar a culpa. Mas a culpa não foi minha? Eu estava ali do seu lado. Eu estava te contemplando e fazendo de tudo para te mostrar do meu amor. Mas você parece ter ficado seco, frio, vazio, sem sentido. O que houve? Nossos carinhos eram tão plenos. Por que você me aborrou? Cadê você? Onde você está? Sim. Você se foi. E eu fiquei... Fiquei aqui, só, sem você, sem mim. Olha pra mim! Já sei. Não podes, não é? Mas com quem eu estou falando? Pronto. Enlouqueci. Estou buscando na minha imaginação uma realidade que não existe mais. Mas foi eu que fiquei só. Sim. É uma realidade. Não posso mais voltar. Não tenho mais forças. E sou de amor que me cercavam. Esqueci. O amor não foi feito pra mim. Obrigado. Eu vou pedir assim, mais um minutinho, antes da gente ir, mais um, pra dar alguns recados importantes. O primeiro é, quem não pegou certificado para os estudantes...